E a estação mais quente do ano começa hoje. É tempo de descanso para alguns que vão aproveitar a praia ou a piscina, mas também é uma época de muito trabalho debaixo do sol forte, que castiga a nossa região. Nos dois casos é preciso cuidar bastante da saúde, que fica mais sensível em uma época de tanto calor. Ah, o verão, gente! É um clima tão apreciado pela maioria dos brasileiros, que mais do que aproveitar o verão, também é o período de férias para muitas famílias. Mas atenção, tem que ficar atento, porque é o período de muitas doenças. E tem que tomar cuidado para que elas não arruinem esse clima tão gostoso. O Cássio não descuida do visual e muito menos com os cuidados nessa época de calor. Uma roupa confortável, principalmente, e um ar-condicionado, claro. Protetor solar? Sim, com certeza, sempre. Com uma definição na ponta da língua, a Laís sabe o que esperar desse verão. Muito calor, muito sol, muito calor mesmo. Há quem diga que em Aracatuba tem um sol para cada morador. Quando você fala na estação mais quente do ano, é preciso lembrar que estamos mais suscetíveis a algumas doenças comuns nessa época. O verão não é só para lazer. A gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente com o período de férias. As pessoas se descuidam mais, vão mais para rios, piscinas, para a praia. Então, é um momento propício para o aparecimento de algumas doenças, como uma das principais, as micoses, os fungos. Principalmente nas áreas digitais, cotovelo, dobras, pescoço, axila, virilha. Por quê? Na verdade, a gente já tem esses micro-organismos no nosso corpo. E devido ao calor intenso, sudorese, a gente acaba propiciando uma alimentação e um crescimento desses fungos, se a gente não enxugar direito, não tomar as devidas precauções. Além disso, na época do verão, os alimentos, você tem que comer sempre alimentos in natura, com preparo rápido, porque o calor propicia o aparecimento e a proliferação de bactérias, fungos, que podem levar à intoxicação alimentar. E as doenças não circulam apenas entre nós. Estão por todos os lugares e a dengue é uma das mais temidas. E a única maneira de evitar a proliferação do mosquito transmissor é não deixar que nasça. É um período que a gente tem que se proteger, prestar atenção, não deixar a água parada, que são os principais locais de depósito dos ovos e dos mosquitos. Na casa da Luciana, a água não fica parada. Pelo contrário, é consumida e sem moderação. Eu morro de medo de ficar desidratada e ter a suficiência renal. Enfim, a água é o primeiro alimento que tem. Eu levanto de manhã e tomo um copo d'água. Depois eu tomo café. Ela toma água o dia todo e está sempre com uma garrafinha na mão. Na geladeira, toda a jarra tem utilidade. Água, muita água. E ninguém sai da casa dela sem antes tomar um bom gole. Vamos fazer um brinde, então? Vamos. A sua saúde. Obrigada.